Olha, eu detesto realmente ser um provedor de más notícias pra você, mas a Visa e a Mastercard interromperam aí parcerias com criptomoedas e isso daí pode respingar em todas as outras grandes empresas que tinham intuito ou já estão trabalhando com Bitcoin e criptomoedas. Então vamos entender exatamente isso que ocorre. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao meu canal. Deixa eu te convidar a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Isso me ajuda bastante, tá? O primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, o que acontece é que a Mastercard, tanto quanto a Visa, entraram no mercado cripto de 2018 para 2019, mais ou menos. Eles fizeram parcerias aí com várias empresas, declararam-se ávidos, entusiastas às criptomoedas. Claro que, respaldados no sentido de que se as criptomoedas crescerem e as pessoas tiverem interesse em usar, nós vamos disponibilizar. Alguns acordos foram fechados aí, só que eles acabaram emitindo aí alguns alertas baseados no que está rolando nos Estados Unidos e até no mundo todo. Bom, a gente sabe que o Bitcoin caiu pra caramba, mas por que ele caiu? Não é apenas uma questão técnica. A gente viu que a Terra Luna despencou, porque infelizmente era um projeto que não tinha como se sustentar. Eles estavam pagando aí 19% ao ano para os usuários, só que através de uma estrutura que não funcionava. Tanto não funcionou que quebrou, né? Então, eles decidiram colocar o lastro da sua stablecoin em criptomoedas. E daí, quando o projeto começou a cair, 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 eles começaram a vender Bitcoin e vender Avalanche Avax, que era a moeda que eles identificaram aí como uma melhor oportunidade no mercado. E, infelizmente, eles puxaram o mercado todo junto com eles. Isso causou uma crise de confiabilidade muito grande. Quando a gente começou a ver sinais de recuperação, veio o corretor FTX, que mostrou-se como um esquema fraudulento, que usava dinheiro dos clientes para investir no Partido Democratas. Foi um dos grandes responsáveis pela eleição do Joe Biden e dos respectivos ganhadores do Partido Democratas. Daí, tudo, pô, todo mundo ficou meio chocado com isso, né? Tanto é que a corretora FTX era a que mais crescia. A gente viu aí, pô, tem várias pessoas que produzem conteúdo que eu acompanho e do nada começaram a divulgar FTX, assim. Nossa. Eu aprendi a fazer trade com o Rodrigo Miranda. E o Rodrigo Miranda também tinha... Eu não sei se ele chegou a ter o patrocínio direto, mas no mínimo ele divulgava o link de afiliado da FTX. E vários outros influenciadores aí o tempo todo divulgando, divulgando, divulgando. Eu não sei como que era o acordo, não sei como que funcionava, mas muita gente divulgava e, infelizmente, os influenciadores influenciam. Não que você, que está assistindo esse vídeo, significa que cada palavra que eu vou dizer para você, você vai sair na rua cumprindo o que eu estou falando. Obviamente que não é isso, né? Eu não sou idiota a ponto de achar um negócio desse. Mas, diga-se de passagem, no geral, existe, assim, uma certa influência na questão de sentimento do mercado, percepção de alguns aspectos do mercado cripto. E, sim, quem produz conteúdo para a internet, seja do mais desconhecido ao mais conhecido, tem aí a sua parcela de responsabilidade em torno disso. Pois bem, daí a FTX também, só para você ter uma ideia, era a corretora do politicamente correto e extremamente alinhado com a mídia, com as agendas, com as questões políticas e tudo mais. Era o pessoal da lacração, né? Pô, tudo que há de bom de se falar na mídia, se falava em relação ao FTX. E daí, do nada, quebrou. Então, foi uma surpresa muito grande. Então, isso deu um indício muito forte de que a queda do mercado provavelmente seria prolongada. Daí, agora, a Visa e a Mastercard anunciaram, olha, As recentes falhas de alto nível no setor cripto são um lembrete importante de que temos um longo caminho a percorrer antes que a cripto se torne parte dos principais pagamentos e serviços. Na verdade, tem até um outro trecho que... Bom, enfim. E eles também explicaram que eles estão esperando aí a questão de regulamentação virar para, então, seguir adiante. Só que o problema é que você pega, por exemplo, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Eles já falaram que se algum país tiver a mínima dificuldade em relação ao regulamentar o Bitcoin, vai lá e proíbe. Sim, eles disseram isso. Eu, inclusive, fiz vídeo mostrando a matéria aqui para vocês já e tudo mais. Mas eles disseram isso. O G20, por exemplo, é composto de países que seguem aí, avidamente, as recomendações do FMI, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional. Você não seguir uma recomendação do FMI não te causa uma multa diretamente, mas pode causar para a nação uma perda de dinheiro. Então, um país A tem preferência em negociar com o país que tem, o país B, que segue as recomendações do FMI. A partir do momento que tem um país na jogada que não segue, então, os acordos talvez ou não sejam realizados ou não sejam tão abertos assim para aqueles que não seguirem as recomendações do FMI. Então, meio que, você quebrou a leizinha do FMI, entre aspas, você não vai pagar multa, mas você vai ganhar menos dinheiro. Isso daí é uma representação direta. O governo norte-americano já meteu stop order na Paxos em relação à emissão do BUSD. As provas foram apresentadas? Publicamente, não. A gente não consegue ter acesso à informação para dizer é isso ou não é. Isso daí que quebra as pernas, sabe? Porque quando a gente fala de mercado de criptomoedas, a ideia é justamente a gente poder auditar e não precisar confiar em ninguém. Por isso que, né, sempre a melhor opção é você fazer sua reserva em criptomoedas. Por quê? Embora você esteja exposto a alta volatilidade, se está em criptomoedas na sua carteira, ninguém pode ver quantos dinheiro você tem, ninguém pode bloquear seu dinheiro, ninguém pode tirar de você, ninguém pode roubar, ninguém pode te enganar ou quebrar o código, enfim. Não tem como. Claro que existem ferramentas acessórias, existe engenharia social e outras possibilidades, mas, pela lógica, não tem como. Agora, a Stablecoin, como é um produto centralizado, aí é uma outra história. Mas é engraçado que tanto a Visa quanto a Mastercard, por exemplo, tem parceria com a Binance. Só para vocês terem uma ideia, desde 2020, já tem o cartão Visa Binance lá na Europa, funcionando na Europa toda. Só acredito que na Inglaterra não venha a funcionar, salvo engano. Mas no resto da Europa tem o cartão Binance, que funciona em tudo quanto é canto lá. Aliás, ele só não é emitido na Inglaterra, mas ele é aceito na Inglaterra. A Binance tem umas parcerias com o cartão pré-pago, e aqui no Brasil também já tem o cartão Binance, aí eu não sei muito bem como funciona. Eu sei que talvez seria meu dever saber isso daí, mas eu não fui muito atrás, porque não me interessa tanto assim esse produto nesse momento. Talvez eu vendo em prática e tudo mais, a gente tem uma percepção diferente, mas não é algo que realmente me atrai agora. A Binance, então, recebeu esse stop order, está passando por investigação do governo norte-americano, e chegou até a interromper o depósito de dólares através do sistema SWIFT. Então, é um sistema que você pode fazer uma transferência internacional. Então, ela não recebe mais dólares via SWIFT. Mas o norte-americano, que quer ter conta na Binance, tem a Binance US, a Binance norte-americana. Mas, voltando à questão central aqui. Essa decisão da Visa e Mastercard de interromper novas parcerias, e de aquelas que estavam em andamento também, dar uma pausa, é algo que traz o indicativo de que existe uma possibilidade muito forte de que o inverno cripto dure mais ainda do que a gente esperava. E eu vou ser bem sério com vocês, eu me preparei para um inverno cripto de 6 a 12 meses. Nem eu estava esperando um inverno mais de 12 meses. E se a gente for seguir a decisão dessas grandes empresas, praticamente é isso que a gente está vendo. Um inverno, ou no mínimo, a gente tem alguns especialistas aí que estão falando que a gente vai passar por um período largo agora, um período cumprido de lateralização. Mas a questão é que muitas empresas pequenas acabam seguindo as decisões das grandes empresas. Então, quer empresa maior do que Visa e Mastercard? E melhor ainda, ou pior ainda? Empresas que justamente são do nicho de finanças, empresas que são do nicho de pagamento, utilidade financeira, realmente a situação ficou um pouco complicada agora, pessoal. Eu penso que a longo prazo a gente vai sim ter uma projeção boa em relação ao mercado das criptomoedas, mas para agora a situação deu uma complicadinha. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até mais.